Irmão, deixa eu te lembrar uma coisa, Deus não tem um espírito de medo para te dar, Deus, Ele não quer seus filhos com medo, Deus quer os seus filhos com espírito de ousadia, então, por algum motivo, Deus colocou no meu coração, porque talvez você precisa entender, que chegou a hora de você vencer os seus medos, eu não estou falando medo de coronavírus, eu estou falando os seus medos, medos talvez, que estão te atormentando há tanto tempo, e que já deveriam estar vencidos pela presença de Jesus, e pelo poder da palavra de Deus, então, essa noite eu quero te dar, mais algumas ferramentas, quatro, que você precisa usar para que você vença esse espírito de medo, do que tem tentado tomar as nações, a nossa mente e a nossa esperança, uma coisa que eu queria te dizer, qual é o significado da palavra medo, no dicionário Aurelio, medo, no dicionário Aurelio, ele diz assim, estado emocional, provocado pela consciência, que se tem diante de um perigo, então, vamos lá, primeiro o significado do medo, estado emocional, estado emocional, provocado pela consciência de um perigo real, eu vou te dar um exemplo disso, um perigo real, um medo real, sem ser um medo fantasiado, é como se você estivesse numa savana, se você estivesse na África, passeando numa savana, e de repente, você desce do carro, e ali tem dois leões, é esse o significado que o dicionário Aurelio está dizendo, o que seria o medo? o medo seria um estado emocional, afetando as emoções, provocado por uma consciência, que se tem diante do perigo, ou seja, eu sinto um estado emocional, pela consciência que tem dois leões soltos ali, a cinco metros de distância, isso é um medo real, é um medo que ou te coloca para fuga, ou te coloca para lutar, mas o dicionário Aurelio vai dizer, é um outro significado do medo, e é esse aqui que é um problema, porque o medo de cair do vigésimo andar do prédio, é um medo real, que vai te fazer tomar cuidado para você, não chegar muito demais na beirada, para não cair, agora existe um medo que é paralisante, mas é um medo irreal, aí o dicionário Aurelio vai dizer, outro significado do medo, sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, então o segundo, aqui já começa a ser um problema, o primeiro significado de medo não é um problema, é uma solução, é um estado emocional, porque ali tem um leão, e ele está solto, e eu tenho que fazer algo, eu tenho que enfrentá-lo, eu tenho que correr, isso é algo real, mas aí vem um problema, o medo que a maioria das pessoas sentem, não é um medo que está diante de um perigo real, mas é esse medo aqui, sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, ou seja, um medo que não está fundamentado dentro da realidade, o outro significado é, grande inquietação em relação à possibilidade de um fracasso, olha só, dois significados ruins, e um que é o natural, o natural, é um perigo real que te causa medo, ok, e os outros dois que são um problema, sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, medo sem razão, e o terceiro, grande inquietação em relação à possibilidade do fracasso, ou de insucesso, então preste atenção, a maioria das pessoas tem sentido medo, por causa de algo que acredita que pode vir a acontecer, é um medo do insucesso, medo de algo que eu penso que pode acontecer, não é um perigo real, como de um leão, como de alguém que está na beirada de um prédio, mas é um medo hipotético, um medo que só acontece dentro da nossa cabeça, e dos nossos pensamentos, e este medo é um medo paralisante, é como, os dez espias que estão lá, olhando um gigante, e eles com um perigo hipotético, começam a se ver pequeno demais, porque o medo diminui a gente, o medo reduz a nossa capacidade, o medo faz com que a gente duvide, daquilo que a gente sabe que pode fazer, e a gente diz, eu não sei o que aconteceu, então eu quero te compartilhar quatro, ferramentas que Deus nos dá, para que você vença o medo, números 14, versículo 8, números 14, versículo 8, podemos? então vamos lá, se o Senhor se agradar de nós, olha só, dois espias falando isso, se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que emana leite e mel, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão, os podemos devorar, retirou-se dele o seu amparo, e eles vão fazer uma declaração, o Senhor é conosco, não os temais, olha como é que eles terminam dizendo, não tenha medo, o Senhor é conosco, então vamos lá, primeira ferramenta, para que você vença o medo, anote aí quem está anotando, foque naquilo que gera esperança, foque naquilo que gera esperança, você anotou aí? os dez espias tiveram medo, porque focaram os gigantes, focaram na sensação que o dicionário Aurélio diz, que vai dar alguma coisa errada, que alguma coisa não vai funcionar, que eu não vou conseguir, mas dois espias, focam naquilo que gera esperança neles, e o que está gerando esperança neles, é o que? o Senhor está conosco, amigo, você precisa colocar a sua atenção, naquilo que te dá esperança, se a sua atenção for na possibilidade do fracasso, na possibilidade que vai dar errado, então o medo vai dominar as suas emoções, e vai fazer você acreditar, que é melhor não lutar, é melhor se entregar, primeira coisa que você tem que anotar aí, comece a gerar esperança, focando aquilo que gera expectativa no seu coração, o medo se tornará o sentimento mais forte dentro de você, se você começar a focar o que te dá insegurança, mas Josué e Caleb focaram naquilo que gerava esperança, eles disseram, o Senhor é conosco, a esperança que Deus era com eles, venceu todo o medo contra aqueles gigantes, você precisa encontrar hoje, algo que te dê esperança, você precisa encontrar hoje, algo que te gere boas expectativas, você precisa pegar, talvez o que te gera expectativa, é uma casa que você quer comprar, vai lá, pega a foto, coloca ela lá, olhe para ela, e ore por ela, pense nela, você precisa olhar, olhar e gerar expectativas, na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes, porque, a expectativa, o que gera esperança no coração deles é, Deus está conosco, amigo, se eu for, e se você for, igual a Josué e Caleb, o fato de lembrar que Deus é conosco, gera expectativas e vence o medo, você precisa se lembrar de uma palavra que Deus disse ao seu respeito, mais ou menos, o que acontece quando o avião, está querendo cair, aí se o avião começar a querer cair, você começa a lembrar, mas Deus fez aquela promessa, Deus falou que vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ah amigo, você sabe qual que é o problema do medo? se você tiver medo, você vai querer controlar tudo o que acontece à sua volta, você não tendo controle, você prefere não fazer, deixa eu dizer uma coisa para você, você não tem como garantir, que um avião, vai pousar, mas você tem o poder de decidir, se você vai estar na hora que ele vai decolar, e o medo está impedindo muita gente de decolar, porque tem dúvidas se vai pousar, amigo, a certeza que Deus está conosco, é a certeza que de um jeito ou de outro, Deus vai fazer os planos dele se cumprir na nossa vida, então, anote aí, anote aí, a primeira coisa, Josué e Caleb, venceu o medo, focando na esperança, eles tinham esperança na presença de Deus, e porque Deus estaria com eles, estaria tudo certo, amigo, Deus está conosco, vai dar tudo certo, porque a esperança tem o poder, de apagar a força do medo, grave isso, responda essa pergunta no seu coração, o que é que te gera esperança, e pense nisso, foque nisso, segunda ferramenta para você vencer o medo, está lá em 2 Reis 19, versículo 1, quando Sennacherib cerca o rei Ezequias, 2 Reis 19, versículo 1, diz assim, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu, de pano de saco, e entrou na casa do Senhor, entrou onde? Na casa do Senhor, olha só, veio um exército enorme, cercou a cidade, falou que ia entrar lá, que ia destruir tudo, falou que quem era o Deus de Israel, capaz de impedir isso, porque os outros deuses não impediram, e aí, Ezequias ouve aquilo, fica apavorado, o legal do texto é isso, Ezequias fica apavorado, mas sabe o que ele faz? entrou na casa do Senhor, aí o versículo 3 diz, os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, este é a dia de angústia, irmão, Deus não quer que você esconda os seus sentimentos, Deus não criou filhos super homens e super mulheres, Deus criou seres humanos, sabe o que é que é o lindo? Ezequias entra para dentro da casa do Senhor, e ao invés de dar uma de valente e poderoso, ele diz assim, este dia é dia de angústia, ele está dizendo assim, eu estou angustiado, mesmo tendo Deus, ele diz, é um dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram na hora do parto, e não há força, você sabe o que ele está dizendo? Nós estamos quase vencendo, mas não tem força para vencer, versículo 4, bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabi Saqué, ele diz assim, não sei nem se Deus ouviu o que eles disseram, porque tem hora que a gente tem essa sensação, que Deus não ouviu o que a gente falou, e Ezequias está assim, nem sei se ele ouviu o que aconteceu, ele diz assim, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor, teu Deus tem ouvido, faz e pois, aí ele vai dizer, oração pelo resto que se acha, olha só, entrou na casa do Senhor, para fazer oração, então meu irmão, anota aí, segunda ferramenta, para vencer o medo, transforme medo em oração, Ezequias não mentiu, dizendo que não estava com medo, nem não estava angustiado, mas ele entrou para dentro da casa, de oração para orar, amigo, se você está com medo ainda, você tem que orar mais, transforme medo em oração, vocês precisam aprender, que medo é combustível, para oração, medo tem que ser igual, jogar gasolina no fogo, explode, o medo tem que ser o combustível, que faz explodir a sua oração, eu estou te ensinando, o que eu faço, quanto mais medo eu sinto, mais eu oro, o medo deve ser o querosene, que vai incendiar a sua oração, se você tem sentido medo de algo, meu amigo, ore mais, transforme medo em oração, faça como Ezequias, seja sincero diante de Deus, Deus sabe o que você está sentindo, então faça como Ezequias, fale, Senhor, hoje é dia de angústia, Senhor, essa semana eu estou angustiado, Senhor, eu estou morrendo de medo, mas fale com quem resolve, faça como Ezequias, Senhor, não sei nem se tu ouviu, o que Sennacherib disse, mas eu estou desesperado, socorre a gente, amigo, você quer vencer o medo, pega o medo como um combustível, como gasolina, e manda fogo em cima, em que sentido, ora, o medo tem que provocar uma reação de oração em nós, o medo tem que levantar você de madrugada, para buscar Jesus, o medo tem que mover você, para jejuar, para aclamar, para acordar, para fazer propósito de oração de 3 em 3 horas, o medo tem que ser o querosene errado, que o diabo jogou na sua vida, o medo tem que ser aquilo, que vai ser a combustão, que vai te jogar para o teu futuro, pelo poder da oração, se você tem ficado apavorado de medo, você tem que orar nessa proporção do medo, e toda vez que você sentir medo, você tem que pegar na sua mente, mesmo que você esteja trabalhando, dizer socorra-me Senhor, quando Pedro teve medo, ao invés dele afundar, ele gritou e disse, Jesus me ajuda, aí está a prova, está com medo, clama Jesus, Jesus pode socorrer, se você quer vencer o medo, faça do medo o querosene, que vai incendiar a sua oração, transforme medo em oração, terceira ferramenta, para vencer o medo, provérbios capítulo 18, perdão, não se fala capítulo em provérbios, mas provérbios 18, versículo 20, provérbios 18, 20, diz assim, do fruto da boca de cada um, se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios, se fartará, a morte e a vida, estão no poder da língua, a morte e a vida, estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto, escute isso, do fruto da boca, você vai se fartar no ventre, está falando sobre palavras, então escute aqui, a terceira ferramenta, quando você sentir medo, profetize, sobre o medo, anota aí, profetize, sobre o medo, toda vez que você sentir medo, de perder o emprego, profetiza, se eu perder esse emprego, é porque Deus está abrindo, uma porta maior, para eu entrar, toda vez que você pensar, eu estou com medo, de perder essa promoção, abre a tua boca, não declara, que você vai perder, mas diz, o Senhor sabe, o que é melhor para mim, e se isso não acontecer, é porque está vindo, coisa melhor, aí na frente, amigo, há um poder, extraordinário, nas nossas palavras, e todas as vezes, que o medo, chega ao nosso coração, ele chega para você, declarar a derrota, todas as vezes, que o medo, nasce na nossa alma, que o diabo, nos contaminar, com medo, ele nos contamine, para que a gente, diga, o que ele quer fazer, porque ele quer, que você seja derrotado, então ele vai enviar, medos, para que você diga, eu não posso, mas aí meu amigo, Deus te deu uma ferramenta, profética, sua boca, as palavras, que ele vai ser, digamos, lançada, contra o medo, então se o diabo, espera que, depois do medo, você diga, eu estou perdido, você tem que usar, a ferramenta, profética, contra o medo, dizendo, pode ser que eu perca, mas, o Senhor, tem muito mais, para me dar, a Bíblia diz, que, a vontade de Deus, é boa, perfeita, e agradável, então se eu vou perder, algo significa, essa não é a vontade de Deus, para mim, porque ela não é boa, o suficiente, não é perfeita, o suficiente, e não é agradável, o suficiente, então pai, eu te agradeço, porque o melhor, está chegando, amigo, vença o medo, profetizando, contra ele, declare palavras, que Deus quer, que você fale, declare palavras, que vai derrotar, o que o diabo, quer que você diga, amigo, o espírito do medo, vem para você, concordar com Satanás, eu vou te repetir isso, o espírito de medo, vem para você, concordar, com o que o diabo, quer fazer, mas como filhos de Deus, nós somos profetas de Deus, sobre a nossa própria vida, para discordar, do que o diabo, está querendo fazer, porque todas as vezes, que ele lança medo, na nossa vida, é para que, eu e você, venhamos concordar, com o que ele pretende fazer, mas quando eu discordo, eu estou dizendo para ele, tem um que é maior, do que você, tem um que é mais poderoso, do que você, tem um que manda na minha vida, tem um que rege a minha casa, então medo, pode voltar, para onde você veio, porque, aqui, está estabelecido, a vontade de Deus, você tem que brigar, contra o espírito de medo, com as palavras do Senhor, na sua boca, terceira ferramenta, profetize, sobre o medo, e contra, o medo, se tem algo, que muda, ambiente de medo, são palavras proféticas, quando você, começa a profetizar, no início, talvez, você nem acredita, mas, a sua alma, vai sendo moldada, pelo espírito, da profecia, seus sentimentos, começam a ser, transformados, pela atmosfera, profética, você precisa, usar suas palavras, para mudar, as atmosferas, comece a profetizar, a vitória, sobre o medo, que te atormenta, comece a falar, o que a Bíblia diz, a respeito de você, e a respeito das promessas, que Jesus tem para você, não deixe, sair de sua boca, a concordância, com o que o inferno, quer fazer, mas sim, a concordância, com o que Deus, quer fazer, e para a gente terminar, quarta, ferramenta, deixa eu tomar uma água, para dar tempo, do ar chegar aqui, deixa eu ver, ah, chegou, então vamos lá, Jeremias 32, versículo 14, você precisa, prestar bem atenção nisso, Jeremias 32, versículo 14, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estes autos, lugares para escrever, este auto de compra, tanto o selado, como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam, conservar muitos dias, porque assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda, se comprarão, casas, e campos, e vinhas, nesta terra, irmãos, eu gosto muito desse texto, porque, aqui é um contexto, onde Jeremias está, declarando, que o tempo, do cativeiro babilônico, está chegando, é inevitável, como era, uma desobediência, do povo, e uma sentença, de Deus, Jeremias chegou, a aconselhar o rei, eles quiseram, matar Jeremias, por causa disso, Jeremias chegou, a falar para o rei, rei, nem lute, se renda, você pensa, um profeta, uma cidade, sendo cercada, e o profeta, ao invés de liberar, uma palavra, que vai ser, todo mundo livre, ele falando, rei, isso vem de Deus, então se renda, para ser um mal menor, o rei, queria matar Jeremias, e o povo, queria matar Jeremias, e aí, de repente, o cativeiro, era algo, inevitável, mas aí, a bíblia, vai dizer, que, Deus, manda Jeremias, liberar, uma palavra profética, e ele diz, Jeremias, compra essa terra, lavra a escritura, coloca num vaso, que possa se conservar, muitos dias, e diz para o povo, assim diz o Senhor, vocês vão ser levados, para o cativeiro, mas o fim de vocês, não é lá, é aqui, porque vocês vão voltar, depois de algum tempo, e vão poder comprar, e vender, deixa eu traduzir, isso para você, você que está anotando, aí em casa, escreve aí, quarta ferramenta, faça, uma foto do futuro, com as lentes de Deus, então vai lá, anota aí a quarta, faça, uma foto do futuro, com as lentes de Deus, amigo, com que tipo de câmera, você está batendo, foto do seu futuro, com que tipo de lente, você está fotografando o futuro, a lente da mídia, a lente do Facebook, a lente do Instagram, porque segundo a lente, que o povo, estava fotografando, era, nós vamos morrer, vai acabar tudo, e de repente, Deus coloca a foto dele, para Jeremias falar, o que Deus estava vendo, lá no futuro, e nessa foto, a Bíblia diz, que Jeremias fala, vou te falar, o que Deus viu do futuro, ele está dizendo, que não acaba lá no cativeiro, vai acabar aqui, ele diz, você vai ser levado cativo, mas você vai poder voltar para cá, porque Deus vai te trazer de volta, para você comprar e vender, para você ter sua vida normal, porque, na lente do homem, acabou tudo, na lente de Deus, o futuro estava preservado, amigo, anota isso aí, faz uma foto do seu futuro, com a máquina de Deus, com a lente de Deus, com a visão de Deus, o que Deus está gerando aqui, é algo muito poderoso, poderoso, Deus gerou, uma foto do futuro, ele estava mostrando, que no futuro, não seria daquele jeito, você precisa olhar, para este tempo, de pandemia, e acreditar, que existe uma foto, lá na frente, sem pandemia, o que vai fazer, a gente olhar para o futuro, e querer ir para lá, saber, que Deus já preparou, um futuro melhor, do que o presente, amigo, pega uma foto nova, hoje, pega uma foto nova, você fecha os seus olhos, e olha para o teu futuro, e olha assim, é, no meu futuro, não tem pandemia, no meu futuro, está sem vírus, no meu futuro, eu posso comprar, no meu futuro, eu posso vender, no meu futuro, eu estou dentro daquela casa, no meu futuro, já estou dirigindo aquele carro, no meu futuro, eu já fui para Nova York, já voltei, depois fui para Paris, já voltei, no meu futuro, ei amigo, troque essa lente, pega a foto do seu futuro, de acordo com o que Deus, está vendo, Deus influenciou, toda uma nação, com a imagem, que Deus tinha do futuro, o diabo, quer destruir, nosso futuro, dentro da nossa mente, assim, ele nos faz, parar de lutar, um povo sem futuro, não luta por nada, ei amigo, você, não está, vencido, você, não está, vencido, existe um futuro, onde Deus, fez o que você, queria, você recebe, essa palavra aí, amigo, existe um futuro, aonde Deus, já te deu, o que você, queria, então, você, não está, vencido, você está aí, desse outro lado, tem um grupo aqui, trabalhando, nós, estamos, ficando, cada vez, mais fortes, porque, continuamos, caminhando, para o nosso futuro, então, faz uma foto, nova, hoje, coloque, na sua mente, essa luta, não está perdida, nós, estamos ganhando, você, vai vencer, essa fase, eu tenho, uma foto, na minha mente, sobre o meu futuro, e não é futuro, do ano que vem, é futuro, para setembro, eu tenho, uma foto, na minha mente, para o aniversário, do Mateus, eu tenho, uma foto, na minha mente, para a virada, do ano, de 2020, não é 2021, não, eu tenho, uma foto, na minha mente, onde eu vou passar, o dia 31, e depois, que acabar o culto, para onde eu vou, ei amigo, muda a tua foto, porque Deus, está influenciando, agora, nessa mensagem, a lente, com que você, vai fazer essa foto, não precisa programar, para 2021, não irmão, seu futuro, já começa, já, seu futuro, já começa, agora, você recebe, essa palavra aí, dá para alguém, escrever um amém, um glória a Deus, um aleluia, aí nesse chat, alguém escreveu, recebo, assim, vai ser o meu futuro, começa a fazer planos, para esse futuro lindo, que Deus tem, não acredite, no quadro, que o diabo, pintou, ele é mentiroso, acredite, no plano, de Deus, porque a Bíblia, diz assim, muitos são, os planos, dos homens, mas os propósitos, de Deus, é que vão se cumprir, e aí amigo, no final, é a promessa, de Jesus, que se cumpre, gere uma nova foto, do seu futuro, e coloque na sua mente, feche os seus olhos, Senhor, meu Deus, eu sei que, o futuro está em ti, eu sei que, o medo, está tentando dominar, e ao mesmo tempo, não apenas dominar, mas minar, as nossas forças, Senhor, obrigado, porque a tua palavra, é combustível, a tua palavra, é fogo, que incendeia a alma, a tua palavra, é aquela que mostra o caminho, como tem mostrado, a tua palavra, é escudo, é força, é espada, é promessa, é arma de guerra, que a tua palavra, a cada dia, cada dia, seja no culto online, ou seja no presencial, seja, fogo, que incendeia, a nossa alma, que incendeia, a nossa esperança, quando o medo chegar, coloca palavras proféticas, na nossa boca, Jesus, quando o medo chegar, que nós venhamos, olhar de novo, para a foto, e dizer, medo, fica aí sozinho, porque eu estou indo, para lá, para o meu futuro, ó Senhor, inspira, o teu povo, a sonhar, com aquilo, que o Senhor, está vendo, que tenhamos sonhos, que nos ajudem, a ir, para onde o Senhor, construiu, para nós, que os sonhos, sejam como bússolas, que vão nos levar, para o futuro, de Deus, Senhor, que a gente, seja capaz, de focar, na esperança, que nós, sejamos capazes, de, transformar, medo, em oração, em o nome, de Jesus, que o medo, se transforme, em querosene, para fazer, as labaredas, subirem mais altos, até o teu trono, labaredas, de oração, de palavras, proféticas, de clamor, na terra, Senhor, que nós, venhamos olhar, para o nosso futuro, e ver que Jesus, está nele, olhar para o nosso presente, e ver que Jesus, está nele, olhar para amanhã, e ver que Jesus, está nele, olhar para o mês, que vem, e ver que Jesus, está nele, olhar para o mês, de junho, e ver que Jesus, já encheu o mês inteiro, até o final, obrigado Jesus, porque tu és aquele, que enche o ambiente, então nós te pedimos, enche o mês de julho, transborda para julho, enche 2020, transborda para 2021, encha-nos com a esperança, da tua manifestação, nós oramos, e repreendemos agora, todo o espírito de medo, que quer dominar a nossa vida, nos impedir de avançar, pelo poder do nome, de Jesus Cristo, seja fortalecido, e fortalecida no Senhor, amém, amém.